São 11 horas e 13 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade e agora sim a gente vai mostrar pra você como é que vai ser o debate que acontece amanhã em primeira fase, já ia dizendo em primeiro turno né, amanhã em primeiro turno a gente fala de segurança pública, na semana que vem no dia 28 em segundo turno a gente fala de geração de emprego e renda, são dois debates que vão acontecer aqui na nossa TV em Tempo, aqui no nosso Agora e você vai ver como é que é, roda pra mim. TV em Tempo, eleições 2018, dias 24 e 28 de agosto a TV em Tempo realiza um debate inovador, a apresentadora Márcia Lasmar vai receber Amazonino Mendes, Berg da UGT, Davi Almeida, Omar Aziz, Wilson Lima, Lúcia Antony, para debaterem sobre os temas segurança pública e geração de emprego e renda, não perca 24 e 28 aqui na TV em Tempo, no programa Agora, a partir das 11h30 da manhã, é hora de conhecer as propostas e planos de governo dos candidatos, TV em Tempo, eleições 2018, Amanhã, 11h30, vem pra cá Lauro, vem pra cá Tatiana, tudo bem? Lauro Tentartini, diretor executivo do futebol de Iranduba, tudo bem Lauro? E a Tatiana Weisfield, acertei, ainda bem, treinei que só pra poder acertar, coordenadora do projeto, vai ter um jogo entre o time de Iranduba e a seleção brasileira sub-20 né? Me fala aí, quando é que vai ser o jogo, o horário, antes disso, antes rapidinho deles dizerem, eu tenho aqui já 5 ingressos pra você que tá aí do outro lado, pra mandar a foto da hora da entrevista, tem que ser agora, pra poder ganhar esses 5 ingressos que dá direito a você entrar na Arena Amadeu Teixeira, pra acompanhar o jogo, tá? 11h14, vai batendo a foto, Tatiana, tudo bem? Tudo bem, primeiramente é um prazer estar aqui na cidade, nós temos um convite, fizemos um convite à equipe do Iranduba pra nos acompanhar nesse amistoso, nós estamos sendo muito bem recebidos aqui em Manaus. Tem calor, né? Calor humano e calor climático. Bastante calor, aquele tremor no primeiro dia, né? Quando chegamos também. Você chegou a pegar o tremor ainda? Chegamos a pegar o tremor. Aqui acontece de tudo, de vez em quando tem até furacão, viu? Fura um tornadinho pequenininho que se circula de vez em quando, já trouxemos em Parintins, aqui também já aconteceu, mas por enquanto a gente não tem ouvido falar muito disso não. E qual é a expectativa pro jogo de mais tarde? A seleção brasileira sub-20 está aqui pra um período de treinamento, né? Primeira fase de treinamento pro sul-americano, que vai ser no Chile, em outubro. A segunda fase nós vamos pra Brasília e aqui nós vamos nos preparar, a última fase de preparação aqui é no jogo contra o Iranduba. E a gente tem uma expectativa de um jogo, de um espetáculo de futsal feminino, né? A equipe do Iranduba é a atual vice-campeã da Copa do Brasil, né? A seleção brasileira sub-20 é uma equipe nova, mas é uma seleção brasileira, né? Então, quem for a Amadeu Teixeira vai ter um espetáculo de futsal feminino. Vai ser no dia 25 de agosto, às 5 da tarde, né, Paulo? Exatamente. Às 5 da tarde tem uma preliminar com a equipe de base do Iranduba e às 18 horas começa o amistoso entre a seleção e o Iranduba, né? Os ingressos estão à venda no iranduba.net. E como é que tá o time? Vai ganhar? Espero que sim. Não, vai ganhar, devia estar firme logo, vai ganhar. O time tá bem, só que nós não focamos no futsal esse ano ainda, estamos treinando o campo. Hoje foi o primeiro treino no futsal, mas é uma equipe muito qualificada que fez a base toda no futsal. Tem muita garra, né? Impressionante como isso define o resultado. A garra do atleta, a vontade do atleta, a preparação, obviamente, mas eu acho que essa coragem pro atleta poder competir é primordial pra uma vitória, né? É um fator inquestionável pra uma vitória, né, Tatiana? Essa gana feminina, né, que nós mulheres temos, isso é um diferencial, né? E eu acho que quem tem a ganhar com isso é a população amazonense indo ao espetáculo, né? Nós temos muito a oferecer pra população, então acho que vai ser um espetáculo maravilhoso. Convido todos, espero todos por lá. Reitero que a gente tem cinco ingressos aqui, quem quiser ir ao jogo que vai acontecer no dia 25, às 5 horas da tarde, na Arena Amadeu Teixeira, e quiser ir aqui como convidado do nosso programa da comunidade, mande a foto agora pro nosso WhatsApp, 994217147, que eu tô esperando por você. Lauro, convida todo mundo pra assistir o jogo. Então, gostaria de convidar o nosso torcedor, é o maior do futebol, do futsal feminino, a Tati Sabe, o único time que colocou 25 mil pessoas no futebol feminino, a comparecer no sábado no Abadeu Teixeira. Vai ser um grande jogo de futsal, e o mais importante é que Manaus, através do Iranduba, está contribuindo pra preparação da seleção brasileira. Isso é muito importante pra nós. E os ingressos, reitero onde é que os ingressos estão sendo vendidos, por favor, Lauro. Ingressos estão sendo vendidos no site iranduba.net, 15 reais a meia da arquibancada superior e 20 a meia da arquibancada inferior, e na hora do jogo, na bilheteria do Amadeu Teixeira. E telefone pra contato é o 981-19-1111. Então a gente tá aguardando pelas suas fotos, você que tem do outro lado, liga, manda a foto pra gente, pra poder concorrer a esses ingressos. Obrigada, Tatiana, por ter vindo aqui, viu? Espero que você suporte bem o calor, tá? Não, estamos indo bem. Eu sou do Tocantins, então ela tá bem tranquila aqui. Ah, tá ótimo! Tá em casa! Para com isso, é toda preocupada. Não, vai passar calor mesmo, Lauro. Lauro, tu é de onde, Lauro? Porto Alegre. Eita! Mas eu tô há três anos aqui e gosto bem do calor. Já se acostumou? Já estou aqui há 30, ainda tô tentando me acostumar. Vamos lá, nós temos já as cinco fotos das pessoas que mandaram aqui pra poder ir pro jogo, que vai acontecer no dia 25, às 5 da tarde. Mostra a primeira foto pra mim aí. Pessoal participando ativamente. Dene, você é uma alma, né? Esse é o outro que também, o Jardel, que também já tá participando, já ganhou o ingresso. Essa quem é? A Paula! Paula! Como um cabeção a Tatiana nessa foto. Quem é a outra? Rayana! E? Eu, como sempre, né? A Raimunda aí também, eu, como sempre, com essa careta. Não tem como, a pessoa bate a foto rápido, não tem como me pegar com a cara mais bonita. Obrigada, Tatiana, muito obrigada, Lauro. E boa sorte pro time de Girandu. Se Deus quiser, vai ganhar. Tem que torcer pro time, né? Tem que torcer. Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 19 minutos. Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 19 minutos. Continua participando conosco do nosso programa da Comunidade. Liga pra gente, participa do nosso programa e não se esquece de mandar suas fotos pro nosso WhatsApp. 991-477-147. 994-21-7147. 11 horas e 19 minutos. Vamos trazer pra você que tá aí do outro lado agora, a Ronda Policial. A Meixa Piana vai trazer pra gente os detalhes de um duplo homicídio lá no Vila da Prata. Ela conta pra gente como é que foi isso. Meixa a piama. Foi isso mesmo, Márcia. Muitos tiros deixaram os moradores aqui do bairro Vila da Prata, na zona oeste da capital, assustados. Foram mais de 10 tiros. Era por volta de 11h30 da noite, quando três homens bebiam e conversavam aqui na entrada do Beco da Saudade. Quando um carro preto parou aqui na Rua Brasil. Dois homens desceram e efetuaram vários disparos nas três vítimas que estavam aqui. Um morreu na hora. Ele ficou de bruços aqui na entrada da escada. Os outros dois baleados saíram correndo, pedindo ajuda aqui no Beco da Saudade. O outro que foi morto caiu bem mais lá na frente, no Beco Tálio. E a terceira vítima, identificado como Daniel Pontes de Souza, de 23 anos, foi alvejado com um tiro na costela. E foi socorrido para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto. Nós conversamos com a polícia militar, que nos relatou que aqui no local é bastante perigoso. Tem um intenso tráfico de drogas aqui na área. Com certeza foi por acerto de contas. Cinco tiros em um cidadão, um tiro num outro cidadão. Uma terceira vítima foi socorrida e levada para o 28 de agosto. Infelizmente, esses dois primeiros vieram a óbito no local. E o que tudo indica, pelo que nós conversamos com algumas testemunhas, indica que eles já chegaram com a intenção de realmente executar essas três pessoas. Então, com certeza, pelo tráfico de entorpecentes, deve ter sido acerto de contas. Márcia, eu saí do Beco da Saudade e caminhei aqui até o Beco Tálio para mostrar para você onde a outra vítima que foi executada caiu. Ele caiu bem ali naquela parte onde tem aquelas duas telhas. Ali no local ainda é possível ver marcas de sangue. Segundo os moradores aqui da área, os dois homens que foram executados não são aqui do bairro. Eles teriam vindo da zona leste da capital. Apenas a terceira vítima que foi alvejada com um tiro na costela, o Daniel Pontes, que é morador aqui do bairro do Vila da Prata. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar esse duplo homicídio. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Muito obrigada, Meisha Piama, que traz aí mais dois relatos, dois homicídios decorrentes do acerto de contas pelo tráfico de drogas. Infelizmente, de estar acompanhando aí mais duas vidas que se foram por causa do tráfico de drogas. Infelizmente, esse é o balanço, esse é o saldo. Se envolveu com o tráfico de drogas, vai morrer, vai morrer cedo, vai morrer jovem. Dependendo da idade, porque tem jovens aí de até 11 anos que enveredam por esse crime, enveredam por esse mundo triste, sombrio, e acabam morrendo lá com seus 18, com seus 17 anos. Nós já trouxemos o acerto de contas aqui de um menino de 16 anos de idade. 16 anos de idade. É uma tristeza, né? E são jovens que vão se perdendo pelo meio do caminho, são jovens que vão se desvirtuando pelo meio do caminho, e jovens que vão sofrendo violência, como por exemplo essa que eu vou trazer pra você agora, que a situação do empresário que foi flagrado como adolescente de 13 anos em um motel complicou ainda mais. A polícia encontrou no celular dele conversas com a tia da menina, em negociações com outras cinco vítimas. Quem tem os detalhes desse caso e conta pra gente é a Patrícia de Paula. Patrícia. Isso mesmo, a polícia teve acesso a conversas entre o empresário e a tia da adolescente, que é suspeita de agenciar programas. Inclusive, no dia 7 de agosto, foi o dia que foi encontrada essa adolescente com o empresário, e a própria tia estava escondida num quarto de motel, no banheiro, acompanhando tudo o que estava acontecendo. A Delegacia Especializada de Crimes contra Criança e Adolescente também já informou que foram identificadas cinco adolescentes. Duas delas de 13 e 14 anos já prestaram depoimentos. Voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. Puxa a conversa pra mim do celular, puxa a conversa pra mim do celular. O que é isso? Que loucura! Aí você que está aí do outro lado, que teve uma vida toda certinha, com pais ajustados, teve a oportunidade de ter um psicólogo, em decorrer de alguns problemas que você de repente, eventualmente, pode ter tido aí na sua vida, e ainda se torna um adulto desajustado, ansioso, nervoso, irritado. Imagina uma menina que é prostituída pela tia, que já está no poder dela, porque já foi assediada sexualmente na casa da mãe, que essa menina, que foi o grande deslinde dessa questão toda, já havia sido vítima de estupro na casa da própria mãe. O conselho tutelar tirou a menina de dentro da casa da mãe e entregou pra tia, pra tia poder educá-la. E a tia reitere, faz a mesma coisa. E pior, a tia fazia isso com outras meninas. Olha a conversa, olha a conversa. Tu vai gostar, tu vai ser o primeiro dela. Manda a foto dela pelada. Olha isso, olha essa rede de prostituição infantil, pornografia infantil. Tão censurada pela nossa legislação, pela nossa moralidade. Olha a conversa desse homem com essa tia. Olha aqui, olha isso. Cadê? Puxa o outro pra mim. Quero um, quero um agrado bacana. Ela tá pedindo dinheiro e ela mandou a foto. A gente é quem baça aqui porque não pode mostrar nada disso. Qualquer pessoa que divulgue ou que distribua conversas dessa natureza, mesmo sob o argumento de prevenir e estar fazendo pornografia infantil, é importante que se diga. É importante que se diga. Olha aqui, quero ver, quero ver a foto dela. E a tia prometendo beleza e prometendo que ele é o primeiro, o primeiro homem da garota, da menina, da pré-adolescente, da criança, né? Porque 13 anos, 12 anos, é uma criança. É uma criança. Não sabe nem o que... Ainda brinca de boneca. O que é isso, minha gente? Que loucura na cabeça de um indivíduo desse. Um homem bem sucedido, a gente tá vendo, tem lancha, né? É empresário, tinha esposa, provavelmente, porque a gente vê fotos, via fotos dele no Instagram, fotos dele com uma mulher, mulher bonita, que a gente não viu o rosto, não divulgou o rosto, porque ela não tem culpa disso. Mas a gente percebe pela composição corporal que era uma mulher bonita, mas a gana dele, a lacívia dele, a loucura da cabeça dele, era por menina nova, por crianças. Que loucura! Deixa eu fazer um alerta aqui, aproveitar essa situação pra fazer um alerta, um alerta gravíssimo. Jamais, jamais compartilhem qualquer tipo, qualquer tipo de informação sobre assédio sexual com crianças, ou conversa, ou fotos, mesmo sob o argumento de você querer evitar que aconteça isso com parentes, com os amigos, com os filhos de amigos, jamais! Pode caracterizar pornografia infantil, pode caracterizar. Quem tem que fazer essa prevenção são os órgãos responsáveis, os órgãos fiscalizadores, que sabem como fazer essa prevenção, sem expor nenhuma criança, sem expor nenhuma menor de idade. Então a gente precisa deixar isso aqui muito claro, porque às vezes as pessoas fazem divulgações e compartilhamento de fotos, e acabam se incriminando. Então não pode, diálogos sexuais, sensuais, envolvendo crianças, que você sabe que ali é uma criança, não pode fazer isso. Na dúvida, jamais compartilhe qualquer coisa. Se você receber e tiver suspeita de que existe uma exploração sexual infantil, ou um estupro de vulnerável, vá até a delegacia, entregue a conversa para o delegado de polícia. Jamais compartilhe com ninguém, jamais compartilhe com nenhum leigo. E outra coisa, outra coisa que a gente precisa aqui ficar atento, né? Como que pode a cabeça doente de um homem que é pego com uma menina de 13 anos dentro de um motel, e que era quanto mais nessa conduta? Era a rotina da vida dele. Você está vendo aí que ele era o cliente dessa tia, o cliente dessa mulher, pelas conversas no celular. Por isso a importância, por isso a importância da prisão preventiva. Ele está em prisão preventiva. A prisão preventiva é aquela prisão que o delegado pede para poder manter a integridade e conseguir concluir o inquérito policial. Está preso. Também é utilizado em casos de processo criminal quando já está lá no juiz. Está preso. Por quê? Porque o delegado viu que, primeiro, ele era quanto mais nessa ação. Segundo, a tia não agia isoladamente. A tia já tinha arrumado outras clientes para ele. E pode ter arrumado clientes para outras pessoas também. Ou seja, é uma rede de prostituição infantil. Que loucura. Que loucura. E mais uma vez eu digo para vocês, o sexo está na cabeça de um doente desse. Na cabeça. É a pessoa que deturpa e desvirtua o sexo. Olha só. Com uma criança. Ele está preso. Espero que ele fique por um bom tempo. 11 horas e 29 minutos. E a tia também, obviamente. A tia também. 11 horas e 29 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. A gente vai mudando de assunto aqui. Vamos embora dar uma amenizada. Vi Sérgio ainda há pouco mexendo aqui numa câmera. Consertando uma câmera. Bruno também estava por aqui. E eles tomam hipermeno. Para ficarem com vigor. Com saúde. Quem traz o recado é o Valdir. Fala, Valdir. Olá, Márcia. Olá, você que está em casa. Hora de ver mais um cliente que comprou o hipermeno. Que tomou o hipermeno e disse. Olha, eu quero falar. Eu quero falar porque eu estou bem melhor. E eu quero que outras pessoas também estejam melhor. Porque eu sofri com esse problema de má circulação. Antes de conhecer o hipermeno. Veja o Marco Lima lá da cidade de Fortaleza. Ele conversou com o Rochinha. Veja o que o Rochinha tem a dizer. Como era a sua vida antes de tomar hipermeno, Rochinha? O Marquinha na minha vida era a doença. As pernas doendo, os dedos não funcionavam direito. Até para me usar o computador era difícil. Para me sair do carro era uma dificuldade. Depois que eu tomei o hipermeno, 100% normal. É mais fácil faltar alimento na minha casa do que o hipermeno. Se você também está sofrendo com esses problemas, saiba. É colesterol, triglicerídeos elevado. Má circulação. Problemas aqui, problemas ali, problemas no namoro. Tudo fica complicado. Mas agora tem o hipermeno. Compre ele já na promoção. Você leva dois frascos por R$ 100. É só ligar agora e falar com o Antônio. Gente, acabamos de descobrir que a Alessandra do Master também toma hipermeno. E ela está super saudável, super feliz. Estamos impactadas, viu? E o Ricardo também do Master também toma hipermeno. Patrícia Teixeira, Patrícia Teixeira, todo mundo toma hipermeno. Porque hipermeno é saúde, é vida, é vigor. 11 horas e 31 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Sábado é dia de dia feliz. Sábado é dia de Mac dia feliz. Vem para cá, Paula, coordenadora da campanha aqui em Manaus. Nessa parceria do McDonald's, junto com o GAC. Que é um grupo que organiza e trabalha com a criança com câncer. Paula, como é que vai ser esse evento? A gente está recebendo aqui também a Luísa Martins, que já veio aqui, né, Luísa? Algumas vezes, né? Sim, já me brincando. Blogueira Luísa, respeita que a Luísa é blogueira. E a Dara Batista, é tudo bom, Dara? O que é isso na sua mão, meu amor? É uma espada de Star Wars. Ah, é uma espada de Star Wars. Desculpa, é que a tia não tem criança por perto. Ela não consegue. Sabe usar? Liga aí ela. Isso, eu vou te dar uns nomes para tu acertar com essa espada, tá? Só de brincadeira, tá bom? Paula, como é que vai ser? Bom dia. Bom dia. Isso, nós somos lá do GAC, eu sou do GAC, que é a pré-criança com câncer. Sábado, gente, nós temos uma grande campanha, né? Que é o dia do Mac Dia Feliz. É uma campanha nacional. Aqui a gente está no projeto que é A Casa é Sua. Que a gente utiliza, todos os recursos que são consumidos nesses dias de Big Mac, do sanduíche Big Mac, é para a nossa instituição. Aqui eu tenho as meninas, ó. A Dara veio até com sabre de luz, já dela. Todas elas com a camiseta do GAC. Nós temos produtos para vender. Nós vamos estar em dois shoppings, que tem o restaurante McDonald's, que é o Amazonas Shopping. Pode dizer o Shopping, né, Ivã? Isso. Pode dizer sim, tá? É, o Amazonas Shopping. Tem o McDonald's lá. Que tem o McDonald's lá. Inclusive, a gente tem uma loja temporária lá. A gente está lá desde a semana passada. Quem quiser adquirir o ticket, pode ir na loja do GAC lá. E no sábado também, a gente vai ter entretenimento, pinturinha no rosto, para as crianças. Você falou duas lojas. Uma é no Amazonas Shopping, a outra? No Amazonas Shopping, a outra é o Ponta Negra. Ah, no Shopping Ponta Negra. No Shopping Ponta Negra. No Manauara, a loja está em reforma, mas nós vamos estar lá com pontos de venda com os nossos produtos. Para adquirir nossos produtos, os tickets, as meninas, as camisetas das meninas. Nesse estilo está lá. Ah, é para a gente. Isso. Nós temos quatro modelos de camisa. Olha, por isso que ela está com a espadinha, ó. Isso mesmo. É o tema, é o tema do Mac Dia Feliz deste ano, que é Star Wars. Não é isso, Luísa? Isso mesmo. Você vai estar lá? Sim, gente, eu vou estar lá. Eu vou fazer parte da cura. E eu fico... É muito bonita essa campanha que o GAC faz para ajudar o apoio das crianças com câncer. Eu realmente acho muito bacana. Grupo de apoio à criança com câncer. A Dara. E aí, tu vai estar lá, Dara? Posso. Você vai usar a camisa com a sainha de bailarina, é? Uhum. E esse estilo, assim, é um estilo todo teu? É? Tu gosta? Gosto. Tu vai me dar essa espada? Não sei. Não, né? Não sei, não. Não quero dar. Que tinha pidona, né? Tinha pidona, já queria pegar a espada da Dara. Dara, como é que funciona? O Mac Dia Feliz, você compra um sanduíche, 10 centavos aí, você quer revertido para o grupo, ou só o McDonald's do dia, o Big Mac, não é isso? Isso. Na verdade, você pode adquirir o ticket, é 16,50, né? Tem tanto na loja do Amazonas Shopping, que a gente já está aí, quanto também na nossa sede. E no dia, quem quiser ir no dia, também é revertido para a gente, mas é o sanduíche Mac, literalmente o Big Mac, somente o Big Mac, o consumo do Big Mac que é revertido para a nossa casa. Nesse dia, ninguém vai comer quarteirão? Não, ninguém vai comer absolutamente nada. Só vai comprar o Big Mac. Que é isso realmente que o McDonald's nos dá, junto com o Instituto, né? E é todo o valor do sanduíche, vai todo para o grupo de apoio a cliente? Isso, na verdade tem os descontos fiscais, né? Sim, com certeza. E aí o que sobra de, que seria o lucro deles, eles nos dão. O lucro deles vai para vocês, né? É uma campanha nacional, até quem adquirir o ticket com a gente, pode consumir em qualquer outro McDonald's do país. Vocês estão vendendo desde quando? O mês inteiro? A campanha já começou já desde julho, né? E aí a gente intensifica agora. E vai acabar agora dia 30? Dia 25, dia 25 sábado é o dia da campanha, é o último dia que você pode trocar o ticket. Então você passa o mês inteiro comprando um monte de ticket, no sábado grava todo mundo, todo mundo almoça Big Mac, janta Big Mac, lança, toma café Big Mac. Isso mesmo, Big Mac todo dia. Ai que bom, que bom, convida a todos, né? Todos que estão assistindo a fazer parte dessa campanha. Todo mundo no dia 25 de agosto, no sábado, quando o Big Mac, só o sanduíche Big Mac do McDonald's, você terá todo o valor do lucro revertido ao grupo de apoio à criança com o câncer. A camisa é vendida separadamente, né? Isso. É mais uma forma do microfone. Isso, a camiseta, nós temos quatro modelos, né? Fica à vontade, todos os tamanhos, custa 35 reais. E a gente tem um combo, que é a camiseta e ticket, que a gente faz a 50 reais. Tá bom? Então, lembrando que pra adquirir o ticket tem que ser com antecedência, né? Tem que ser até sexta-feira, porque num dia a venda balcão, que é direto somente. Isso, isso mesmo. E a espada, a gente compra onde? Não, a espada é por conta mesmo da Dara, ela que montou esse estilo dela. Ela montou o estilo dela, que ela é blogueirinha, toda estilosa, então ela que montou o look do dia. Peraí que eu tô pegando aqui o ingresso aqui, que eu tô... Ai, desculpa! Tá brigando comigo. A Dara, que tá toda estilosa, eu também vou querer uma espada dessa pra poder ir lá comer o meu Big Mac, né? Obrigada, Paula, por ter vindo hoje aqui com a gente. Convida de novo todo mundo, viu? A gente agradece, a gente agradece. Num sábado, você pode participar também, indo a qualquer rede McDonald's, no Amazonas Shopping, no Shopping Ponta Negra. Nós estaremos lá, tem atração, com música, com entretenimento. Leve isso pra toda a sua família e venha fazer parte da cura. Equipe, por favor, corram pra poder a gente pegar os estragos da chuva, porque tá chovendo e manda só me espirir das meninas. Obrigada, Luísa, por ter vindo aqui, viu? Obrigada, foi um prazer estar participando da cura. Eu só tô ouvindo a chuva. A Dara, faz de novo, a Dara. Vamos, opa! Iá, iá, iá! Tá ótimo, porque a Dara não tem violência, a Dara só brinca com a espada. Obrigada, viu? Muito obrigada, Paula, muito obrigada, as meninas. 11 horas e 37 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, eu vou comer um Big Mac nesse dia. Eu não quero nem saber, vou comer. Vou comer que é só pra ajudar o grupo de apoio à criança com câncer. Me dá retorno aqui do estúdio, por favor, Ricardo, que a minha voz tá baixa aqui. A gente só tá ouvindo chuva, só tem chuva aqui dentro. Vamos lá, que eu vou tentar fazer uma pose. Vou fazer a pose pra quem? Ingresso! Precisa pelo ingresso! Agora! Pra gente poder sortear agora. 9, 9, 4, 21, 7, 1, 47. Atenção você que tá aí do outro lado. Manda fotos. Cinemática. Já que chegou? Chegou, chegou a foto. Suzeli. Não disse o bairro não, né? Põe a foto da Suzeli aí. Cadê a Suzeli? Cadê a Suzeli? Cadê a Suzeli? Cadê a Suzeli? Eita, já sabemos até com quem que ela vai, né? Já tá a foto dos dois aí. Já sabemos até com quem que Suzeli vai pro cinema Cinemark lá no Estúdio 5. Ainda tem mais um par. E tem também Centerflex. Fiquem ligados, tá? 11 horas e 38 minutos. Se você que acompanha o nosso programa da comunidade, olha o que a gente vai trazer pra você agora, hein? No sábado, olha, a gente vai trazer pra você comunidade, viu? Lá no sábado, a gente vai trazer denúncia da comunidade pra você que tem do outro lado. Porque moradores da BR-174, no quilômetro 4 da comunidade São João, pedem atenção do poder público por conta da falta de infraestrutura, falta de segurança e saúde pública. São vários problemas. Mas quem foi lá conferir tudo e traz os detalhes pra gente na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Olá, Márcia. Nós viemos até a comunidade São João, aqui na BR-174, no quilômetro 4. Alguns problemas têm surgido e deixado os moradores dessa comunidade e das adjacências indignados. Aqui não tem saúde, não tem segurança e também não tem infraestrutura. Nós vamos conversar agora com um morador aqui da área. Como é que é o seu nome? Manuel de Araújo Souza. Manuel, o senhor mora no quilômetro 10, né? Que você estava me falando. Quilômetro 10, BR-174. Quilômetro 10 da BR-174. Aí o senhor precisa sair da sua casa pra ser atendido aqui. O que acontece? Todo mundo. É mais de 60 mil pessoas. Só tem essa casinha da saúde aqui nessa área de 40 e 41 quilômetros da barreira até o 41. Só tem essa casinha da saúde aqui pra atender. E aí é difícil? Muito difícil. Tem um médico. Um médico por semana. Numa gama de mais de 30 mil pessoas que tem aqui. É mais de quatro conjuntos que tem aqui. Tá certo, senhor Manuel. Olha aí, ó. Esse é o questionamento dele aqui direto da comunidade do São João. E a gente vê aqui que realmente tem a casinha, né? Eu acho que, pelo que a gente sabe, são disponibilizados de acordo com a necessidade. Por exemplo, em Manaus existem várias casinhas espalhadas, né? São as famosas as UBSs. E o que os moradores questionam realmente é que eles precisam de mais assistência para que possam atender as mais de 60 mil pessoas que moram aqui, né? Ao redor. E também tem problema de infraestrutura aqui na comunidade. Nós estamos aqui na rua Santo Amaro da comunidade São João. Olha só a situação da rua. Ela é desse jeito. E ela é bem próxima ao campo de futebol aqui dos moradores, né? Aí a gente vem mais aqui. É uma área de mata e segundo os próprios moradores... E o Márcia, aqui é uma área muito perigosa. A gente sabe que a BR-174 sofre com diversas agressões, com a falta de segurança pública, né? Também. Mas agora a gente vai falar sobre a falta de infraestrutura. A gente está vendo aí diversas ruas aqui da comunidade sem a famosa urbanização, sem a estrutura, com buracos. Agora, olha isso aqui, Márcia. Isso aqui são mini crateras. A gente vai conversar aqui com o representante da comunidade. Como é que é o seu nome? Moisés. Moisés. O senhor mora aqui há quanto tempo? Moro há 10 anos aqui nessa comunidade. 10 anos na comunidade e nada foi feito? Nada foi feito. E é por isso que a gente está trabalhando agora em nome da comunidade, para que a gente possa fazer, melhorar a infraestrutura da comunidade. Não só com a comunidade, mas todos os moradores que moram aqui no nosso bairro. É complicado, né? Por exemplo, aqui o morador não passa com carro, né? Não. O morador aqui, como você agora acabou de ver, o carro que chegou até aqui teve que dar a ré para poder seguir a viagem. Aqui moram aproximadamente 4 mil pessoas, Márcia. E elas dependem das ruas, dependem aí desses outros pontos que a gente fala aqui na nossa matéria. Agora, um outro questionamento também é a falta de segurança, né? Isso. A população sofre muito com a situação da segurança. Eu creio que vem de outros bairros. Tá certo. Então, essas foram as reivindicações dos moradores aqui, né? Da BR-174, da comunidade São João. Eles pedem urgência na saúde. Eles pedem urgência na infraestrutura. Eles pedem urgência no transporte. E principalmente na segurança. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e eles nos responderam que estão com trabalhos de infraestrutura já em alguns ramais ali das adjacências, né? Como o ramal Águas Claras e outros ramais, o Brasileirinho, Cláudio Mesquita e outros. E que esse ramal que objeta a nossa denúncia e a comunidade São João, o ramal do Areal e a comunidade São João, eles estão dentro da programação para receber o trabalho durante o mês de setembro. setembro. Tomara que a gente não comece com um período de chuvas antes da época. Está chovendo muito forte e essas chuvas todas atrapalham muito o serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 11 horas e 43 minutos. Sei que está aí, doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade. Dia 27 de agosto vai acontecer o dia do feirante. dia 25 é que é dia do feirante, que é no sábado e vai ser comemorado na segunda-feira, é isso? Vem pra cá vocês dois. Vem pra cá o Edinaldo Feitosa e Estiv... Estivisson, é? Estivisson Pantoja. É bom que ele já vai pra lá pro meu lado, ó. Fico no meio porque eu só recheio. Quem é, Edinaldo? Tom Edinaldo. Isso. Edinaldo, chega mais um pouquinho aqui pra perto de mim. Está ótimo. Edinaldo, o dia do feirante mesmo é no sábado. É, no sábado, dia 27. Mas se eu não competir com a festa do GAC, vocês vão fazer a comemoração na segunda no dia 27? Não, até porque o feirante preferiu. Nós fizemos uma sondagem, né? Não, estou brincando. Eu sei que não, né? Eu sei que não. Vai ser na segunda, né? Segunda, na segunda. Segunda gorda. A partir do meio-dia nós estaremos aí realizando a festa. O sindicato está promovendo essa grande festa voltada exclusivamente pro feirante. O feirante participa. Vai ser ali no bairro Parque Rachuelo. Na chácara do Ivo. Você é o nosso convidado. E das principais feiras, Márcia, está sendo o ônibus que vai disponibilizar o ônibus para que o feirante possa chegar lá e vá direto e venha com segurança. Olha, o Cristiano Loureiro, que vai pra feira todo fim de semana, está me dizendo que eu fiz a piada e o Ivan está te me tirando aqui, né? Mas o Cris Loureiro está me dizendo que não fazem no fim de semana porque é o dia que vocês mais vendem. Então, se fizer uma festa no sábado e no domingo, prejudica as vendas do outro dia. É isso, Stevenson? Certamente, Márcia. Devido ao que o Edinaldo falou, a gente tem comunicado a todas as feiras e todos eles acharam melhor a gente fazer na segunda-feira, no dia 27. Então, aí você está convidado para aparecer nessa festa maravilhosa que o Sindicato dos Feirantes está fazendo para você, feirante. E convidado também você pode levar. Lá vai ser um dia de lazer, vai ter futebol, vai ter piscina, vai ter tudo de bom nesse dia. Vai ter sorteio de vários brindes e também o bingo de uma moto, não é isso, Edinaldo? Na próxima segunda-feira, convidado todos vocês, feirante. E você que está aí do outro lado sabe, o Kevin Castro está aqui na minha lateral, aqui na minha perpendicular, vai cantar lá também. Além do Kevin Castro, quem mais vai cantar lá? Vamos ter o Valdo César, o que o feirante gosta. Gosta, o Valdo César também vai marcar presentes. Essa música está tocando aí, Valdo César. Teremos também o Jardel Santos e o grupo de pagode lá para animar a moçada. O grupo de pagode VIP. São tantas atrações que a gente até se confunde. Não tem problema não, o que importa é a festa. 27 de agosto, a partir do meio-dia, é isso? A partir do meio-dia, vai ter um bingo de uma moto para o feirante, que quebra um galho danado, a moto resolve o problema. É completamente grátis, a pessoa chega lá, pega a cartela e vai participar do bingo. Está entregando lá, durante a programação da festa, vamos estar entregando essa cartela para que o feirante possa 0800 de grátis, para que o feirante possa sair de lá motorizado, né? Motorizado. 11h46, enche a tela com todas as atrações do dia do feirante. Vai ser a partir do meio-dia, a gente vai para o intervalo. Você que está aí do outro lado, e aumenta esse som do Valdo aí. Aumenta o Valdo, cadê? Aê, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. O que vem é o Valdo, e a gente volta. Quantas noites sem poder dormir...